Era por volta das 21 horas, noite de terça-feira, quando o acidente aconteceu na área central aqui da cidade de Cacoal, no cruzamento da avenida 2 de Junho com a rua Anísio Serrão. Envolveu uma motoneta e um automóvel de uma instaladora de telefonia aqui da cidade de Cacoal. Segundo as informações, o automóvel seguia pela rua Anísio Serrão, sentido a avenida 7 de Setembro, quando a motoneta seguia pela avenida 2 de Junho, sentido a rua dos pioneiros. Segundo o motorista do carro, ele não teria visualizado a motoneta e foi cruzar a avenida, momento em que aconteceu a colisão. Na motoneta estava um homem e uma criança, que a unidade de resgate do corpo de bombeiros foi acionada e compareceu ao local. Fomos acionados, ali que a criança havia batido a cabeça, mas foi feita uma avaliação ali no local, o pai decidiu que não precisaria, se precisasse, ia levar para o hospital mais tarde, né? Mas aparentemente apenas lesões leves, escoriações leves e ali sofreu uma pancada na cabeça, uma contusãozinha, uma contusão pequena, né? Então, graças a Deus, aí sem gravidade. Mesmo assim, por ser leve, vocês foram ao local, avaliaram e se houvesse a necessidade, indiferente do pai, vocês teriam encaminhado ela para o hospital? Ah, sim, com certeza, né? Orientamos ali, se por acaso apresentar aí alguns outros sintomas, como vômito, sonolência aí fora do comum, reclamar de muita dor de cabeça, ou sentir alguma outra anormalidade, né? Que o pai conduzisse ela para o hospital, orientamos ali. Mas aparentemente, graças a Deus, está bem. Assim como você ouviu as declarações do bombeiro que esteve aqui no local para dar atendimento às vítimas desse acidente, apenas lesões superficiais, não houve a necessidade das vítimas serem encaminhadas para atendimento do hospital de urgência e emergência aqui da cidade de Cacoal. A polícia militar foi acionada e aqui no local colheu as informações para que fosse registrado o boletim de ocorrência de trânsito. Apenas, então, ficou com danos materiais ambos os veículos.